Hoje a gente vai assistir uma super batalha de Among Us vs Chuchu Charles Oi, eu sou o Hugo E eu sou o Hugo Gente, a gente vai descobrir hoje se o Chuchu Charles é páreo pelo nosso Among Us super poderoso É isso aí, gente, então vamos lá Gente, olha quem caiu, foi o Huggy Wuggy E a Mommy Long Legs, ela se foi dessa para uma melhor Gente, e o Protótipo 1006, galera, eles estão levando para a fábrica de pobre playtime Gente, um trem O Protótipo 1006 pegou o trem e tirou o Boxiboo lá de dentro Gente, o Boxiboo, ele está montando o Boxiboo, galera Então aí está o pai do Boxiboo Mas chegou o nosso querido Among Us vermelho E olha só que ele vai ter que enfrentar Meu Deus, ele fez uma aberração, uma mistura de Boxiboo, Mommy Long Legs e Huggy Wuggy num só monstro Galera, eu estou sem palavras, eu nunca vi isso na minha vida Gente do céu, mas eu acho que o Among Us vai vencer porque ele é o Among Us vermelho É isso aí, gente, é assim que a gente espera Mas ele foi parado, tudo foi de ventilação e deu um tug na Mommy Long Legs Boa! Tava na cabeça, Mommy Long Legs, mas está todo mundo comendo atrás dele Meu Deus do céu, é o fim dele que tem um cabo de aço Ele conseguiu se salvar, estava escrito PIM ali em cima E todo mundo caiu lá para baixo Exatamente, mas ele conseguiu se salvar O Protótipo quebrou a asa deles Agora tem fé aqui Não, galera E aí, gente, chegou um... Olha, gente, chegou a família Adam Galera, e tá dois Among Us Gente, ele viu ele fazendo isso com o outro Eu não acredito Ele é um impostor... Ele foi preso Pois é, gente, e aí, olha só É aquele monstro da Bandinha E ele conseguiu... Sim! Ele conseguiu derrotar ele E olha quem apareceu A Enity! Nossa, galera, que legal E será que ele está aprontando... Ele petrificou ela? Sim, porque o namorado da Enity faz isso E aí, o que ele fez com a Bandinha? E com a mãozinha? Não! Não, ele vai tomar um tapão da mãozinha Não faz isso com a mãozinha Eu gosto da mãozinha Ai, galera, o que ele está fazendo? Nada? Não, ele não pode fazer isso com a mãozinha O que? Ele acertou alguém invisível É porque a mãozinha, ela é feita... É, por alguém verde Exatamente E foi embora de três Peraí, esse é o Chuchu Charles Eita, esse é o pai do Chuchu Charles, certeza, galera Eu não sei quem é esse cara Nossa, ele fez isso com o pai do Chuchu? Pois é, gente Oi, que peço Chuchu Charles Olha só, gente, ele está jogando o Chuchu Charles E olha quem está atrás dele O Chuchu Charles Toma na cabeça Nossa, tomou até fogo o Chuchu Charles Mas o Chuchu Charles, ele é praticamente invencível Ele é invencível mesmo, galera Mas ele está dançando na cara do Chuchu Charles Ele não tem medo do perigo Não tem mesmo O Chuchu Charles que devia ter medo nesse Among Us Olha o estado do Chuchu Charles Chuchu Charles não deu conta, galera Ele é um fusca velho Não deu mesmo, gente O que ele está fazendo? Não sei, ele está fazendo umas gemas E fez um super 2.8 Gente, esse é um Chuchu Charles muito poderoso Pai do céu amado Agora o Among Us vai ter que se virar nisso Ele fez um martelo É como se fosse um machado Sei lá, alguma coisa disso Ele caiu na lava Igual no Minecraft Mas agora a gente está jogando Project Playtime Eu acho que é É isso aí Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Galera, olha essa coisa que apareceu aqui no vídeo Que coisa feia É um Hugwug bizarro É um Hugwug cachorro Sei que... Ai, mas nunca vi cachorro assim Eu também não E ele está doido para comer esses Among Us Gente, coitado dos Among Us Eu estaria com muito medo Mas esse Hugwug foi para o Beleleu Tadinho Mas gente... E os Among Us sobreviveram Porque eles são uma equipe Não é, galera Essa é uma Momomilong Legs Que parece uma planta carnívora É a Momomilong Legs da vida Caiu o triturador nela E eles tem que correr até o trem Será que esse trem vai virar o Chuchu Charles? Imagina se o trem do Pop Playtime Virasse o Chuchu Charles Nossa, já pensou? Não, é o Boxe Boo Todo mundo vendo É o Boxe Boo com o obsessor Já levou um, galera E o Among Us Vermelho está vendo ele ser devorado E ele vai ser o próximo Credo, gente O Jumpster Mas ele não está nem aí para o Jumpster E ele vai bom no Boxe Boo Gente, então o Among Us Vermelho É o personagem mais forte do universo Exatamente Ele ganha todo o... E ele está fazendo uma cerquinha, é isso aí? Não, é um dado É um dado? É Como assim, um dado, não é dominó? Dominó, é exato Errei o nome Gente, dominó E ele ficou bravo com quem fez o... Aquilo lá E ele fez de novo E agora vai abrir a porta Não De novo De novo Mas isso... Ah, faz sentido agora É aquelas brincadeiras É, o Super Dominó E passou por um monte de coisa E o que será que vai acontecer no final? Eu gostaria muito de saber Galera, passou na xícara Passou na arminha E, meu Deus Atirou Acertou o alvo E... Ó, pegou a bala na mão Caramba, gente Esse era o objetivo do Among Us vermelho Não acredito nisso Gente, ele é muito perspicace Mas agora está o nosso vermelho com os doors, galera Ele vai arrancar os dentes do doors Ai, meu Deus Ele virou dentista Galera, arrancou todos os dentes dos doors Acabou com a roça dele Com a roça dele Com a roça dele Eita, ele desligou a TV do outro Meu Deus do céu Pois é Ele se escondeu E olha quem está ali O Ziggah Nossa, e saiu o Silent Head Irmão dele Meu Deus Mas o Silent Head é muito mais fortinho do que os doors É super forte, galera E agora o Among Us viu O Timothy Esse é o Screed O Screed Galera, ele está olhando Não olha nos olhos do Screed Eita, deu ruim Deu ruim Ele não vai conseguir se salvar dos doors Não mesmo Mas ele vai abrir a porta Ai, o Endush Ai Ai Tacar fogo nele Gente, virou pó Virou cinza E é assim que vence os doors Olha os eyes Vamos ver como ele vai vence os eyes Ele está perdendo vida Mas mesmo assim ele vai Olho por olho, galera Olho por olho Que mesmo, gente Olha os olhos cinza ali Chegou o Siki ali E o Siki não quis Aí, olha o Instagram Galera, ele Ele baixou o Instagram O Among Us baixou o Instagram Que legal Por quê? Não, não Baixou o Instagram O Instagram é literalmente alguém Ele derrotou o Instagram Porque ele derrota todo mundo E agora o Discord Caramba É o Among Us versus redes sociais Que incrível, galera Vamos ver como ele vai derrotar o Discord Gente, o Discord tem poderes a laser É um robô Mas aliás, olha o que ele está vazio Destroçou o Discord Chamou ele no X1 com uma faquinha Meu Deus Pronto DeadCord Ele se foi para o Beleléu Mas agora Ele está no Facebook O Facebook virou tipo como se fosse um coisa de guerra Um tanque de guerra Um tanque Vamos ver como ele vai derrotar ele E deu um super like Engraçado E ele falou Estou morto Ok Aí, agora Eu acho que esse é o Snapchat É o Snapchat É o Fantasminha do Snap Meu Deus E ele deu jump scare Galera Toma jump scare E ele não aguentou o jump scare Não mesmo Opa, alguém jogou algo nele Quem foi? É uma coisinha É o WhatsApp É o WhatsApp, gente Gente, o Zap Zap E o WhatsApp está escrito SUS na frente E o WhatsApp tem muita fake news, né? Aham E agora é o Minecraft É com o Minecraft Que legal E agora o porquinho Ui Não, não Não se faz isso com o porquinho O porquinho virou um Pygmy Não sobrou nada do Pygmy E virou churrasco Isso sim E agora a florzinha A flor é imortal, eu acho Não, abelha não Não, não é imortal Olha, gente Não Não Gente Coitada da abelhinha, gente O perrão dela foi pra dentro dela mesma E agora a super slime Não, não Curou slime Eita Só um papelzinho já furou slime Olha só agora quem que é Eu esqueci o nome desse É o Witcher Ui Não é o Witcher Não é o Witcher Ui, demonstrou o Witcher Meu Deus O santo de poção Que ele tinha do Minecraft E será que ele vai conseguir? Ui Não sei Esse cara é forte Esse é forte Que isso, galera Ele solta um som É porque ele colocou um som alto E, gente Se você assistiu esse vídeo Até o final Eu desafio você A comentar lá nos comentários A palavra vermelho E, galera Quer ter várias peluzas lindas Iguais a essa Primeiro comentário fixado Tem um link pra nossa loja Guiju Toys É isso, gente Um beijo Mua Tchau 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 Tchau